Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Internacional e Novo Hamburgo Jogo de Ida na final do Campeonato Gaúcho 2017 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais E é isso aí galera, vamos com a equipe do Winter Nacional Que depois de 1x1 com o Caxias, venceu nos pênaltis E encara a equipe do Novo Hamburgo que também venceu nos pênaltis Depois de um 2x2 contra o Grêmio É isso aí, é o Winter atrás do HEPTA do Campeonato Gaúcho E vamos aí com o Internacional, vem com o Marcelo Lomba no gol O William, Paulão, Hernando e o Eindel Eduardo Silva, Rodrigo Dourado, Dale, Dale, D'Alessandro, Valdívia, Carlos e Nico Lopes Contra o Novo Hamburgo, de Matheus no gol Renan, Júlio, Pablo e Assis Amaral, Jardel, Preto, Branquinho, Juninho e João Paulo É isso aí galera, tudo pronto, tudo certo por aqui E o Internacional já saiu jogando e eu peço a todos por favor Deixe o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação para aqui os vídeos Do Campeonato Gaúcho do Internacional do Novo Hamburgo Continue em filmes fortes aqui no canal E parte para cima o Winter com Valdívia Vem a movimentação ali pelo meio, tentou o passe Pressiona a marcação do Novo Hamburgo e fica com ela Tenta fazer o corte logo no campo de ataque O Novo Hamburgo vem jogando de pé em pé Olha o passe na frente Paulão domina Fica para o William Vem trabalhando, um, dois O passe na frente para Carlos Segurou, tocou no meio para Nico Lopes Vem trabalhando para aqui o Internacional D'Alessandro Abriu na direita para o William Pode ser um belo lance Eduardo D'Alessandro recebeu, girou, bateu para o gol Para o gol Do Internacional Para marcar o primeiro por aqui Tinha que ser dele O craque do time D'Alessandro é o nome da fera E foi característica, né galera Dominou, girou e bateu de canhota Sem chances para o goleirão do Novo Hamburgo Internacional 1 Novo Hamburgo Zero Ele tocou para Nico Lopes Carlos recebeu Dentou devolvendo a frente Não consegue dar sequência E parte para cima o Novo Hamburgo Quando chega, chega com qualidade Mas final De primeiro tempo por aqui Internacional 1 Novo Hamburgo Zero E o Novo Hamburgo Já saiu jogando É isso aí galera Bora Para mais 45 minutos Dessa decisão por aqui E vem atacando aqui Para a direita Com o Renan Toque no meio Tira a zaga do Inter Amaral Domina Aquela segurada Espera a passagem dos companheiros Gardel Tocou Fez um 2 Curtinho Pode ser um belo lance A batida Passa muito perto E apenas Tiro de meta Mas está tudo parado Para aqui Está marcado Impedimento Tenta sair jogando por aqui A equipe do Novo Hamburgo Se enrolou Nico Lopes Botou na frente Limpou o primeiro Tem toda a sequência Do segundo Mas chegou firme Chegou firme Demais por aqui Na marcação E está expulso Não pensou duas vezes Na arbitragem Está expulso O jogador do Novo Hamburgo Tentou dar o bote Acabou pegando por aqui Nico Lopes Mas chegada muito forte Do jogador do Novo Hamburgo E é falta para o Colorado Pode fazer o segundo Valdívia Bateu Brugel Do Internacional Para fazer o segundo Por aqui no Beira Rio Agora está tranquilo E está favorável 2x0 no placar Um jogador a mais É o Inter se aproximando A mais um título Do Campeonato Gaúcho Internacional 2 Novo Hamburgo 0 Por aqui com a cobertura Olha o vacilo Na saída de bola Do Inter Vem escapando Novo Hamburgo Branquinho Mandou no meio Olha a cabeçada Para fora Só acompanha Por aqui o goleirão E apenas Tiro de meta Sai jogando Com o Hernando Paulão Recebe Em trabalhando Colorado Novo Hamburgo Parte para cima Mesmo com o jogador Menos Marca a saída De bola Do Inter João Paulo Dominou Girou Segurou Tentou um toque No meio Está ligada A cobertura Aldívia Vacilou na saída De bola Maral Gardel Segura Olha o belo Passa E sobrou A batida Para o gol Para o gol Do Novo Hamburgo Para fazer O primeiro Por aqui Para descontar E quem sabe Aí Ficar dependendo Apenas de 1 a 0 Para levar o título É final Galera É jogaço Internacional 2 Novo Hamburgo 1 Galera Com esse placar O Internacional Pode empatar No jogo de volta Que garante o título E parte Para cima O Colorado Para aumentar Essa vantagem Um toque No meio Tira a zaga João Paulo Deu um toque Mandou para Jardel E parte Para cima Por aqui Lançamento Lá na esquerda Se domina uma boa Tentou o corte É lateral Para a equipe Visitante Que parte Para cima Quer o empate Preto Tocou no meio Dividiu Por aqui A marcação E é lateral Para o Novo Hamburgo O Internacional Se defende Como pode Dominou Cruzamento No meio A cabeçada Marcelo Loma Espira Espira Fundo Por aqui O torcedor Colorado E final De partida Internacional 2 Novo Hamburgo 1 É isso aí galera Final de partida Por aqui E se você não For inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Para ganhar os próximos Vídeos E muito mais É isso aí Comente Participe Interacte Por aqui Acompanhe As outras decisões Brasil Afora E é isso aí Não perca Semana que vem Um jogo de volta Dessa grande Final Canal 2018 O melhor time É o seu E é isso aí